O Programa Justiça para o Século XXI do Tribunal do Rio Grande do Sul é um programa que visa levar as práticas e as concepções da justiça restaurativa para as comarcas de primeiro grau do Rio Grande do Sul. Esse programa se desenvolve desde 2014 e já está implantado em 12 comarcas, as 12 unidades adicionais no ano de 2015 e no ano de 2016 nós estamos implantando novas 8 unidades, incluindo a unidade de São Leopoldo. O programa visa um objetivo de pacificação social através dessas novas abordagens de pacificação de crimes e violências e ele convoca a participação integrada de políticas do Poder Executivo, como segurança, assistência, educação, saúde, e também as comunidades, visando a desenvolver uma parceria de restauração social. Violência doméstica, juizado especial criminal, juizado da infância e juventude e várias execuções criminais. Por que esses fatos? Porque esses fatos são crimes ou infrações penais de não tanta gravidade e que normalmente envolvem vínculos familiares, vínculos de vizinhança, que tem uma continuidade em que há a necessidade de então recompor o tecido social que foi danificado, que foi rompido com aquela agressão, com aquela violência, com aquele crime. Então os juízes vão encaminhar para a Secretaria Executiva, que vai ser formada pela minha assessoria e os casos específicos nos quais dá para se aplicar a justiça restaurativa, os processos, as práticas restaurativas. E a partir daí a assessoria vai entrar em contato então com os facilitadores, que será uma equipe formada pelo Tribunal de Justiça por um curso de quase 200 horas, incluindo a formação presencial, curso teórico, supervisão, curso EAD, curso à distância. Esses facilitadores então eles podem aceitar, são voluntários, profissionais voluntários, a maioria com curso superior. Eles podem aceitar, eles analisam o caso, se aceitam ou não e entram em contato com as pessoas para iniciar os convites. A participação é voluntária, ninguém é obrigado a participar das práticas restaurativas. E a partir daí as instituições também que vão ceder os seus funcionários para participar e liberar das atividades durante o horário de trabalho, essas instituições também podem encaminhar casos para os facilitadores fazerem esses processos.